O povo do Vale do Araguaia demonstrou mais uma vez que acredita em nossa forma municipalista de governar, levando o progresso aos quatro cantos de Goiás. Agradeço o apoio dessa gente que traz na alma a serenidade e a determinação do Rio Araguaia. Seguimos juntos nesse curso com uma vitória, dia 26 de outubro, ao lado do Aécio Neves. Marconi e Aécio, juntos para renovar Goiás e o Brasil. Aécio Neves